Hoje, a gente vai fazer detectorismo em um local onde teve um campeonato de vôlei e beat tênis. Foi um campeonato oficial que juntou mais de 200 atletas. Eles organizaram todo lugar e o campeonato rolou durante dois dias. A gente torce pra que ninguém tenha perdido nada, né? Mas, se perdeu, a gente vai lá tentar encontrar. Eu tô com uma certa expectativa. Bora lá! E antes de iniciar o vídeo, já sabe, né? Deixa o like! Nessa busca, eu tô usando o detector de metais Nocta Find X Pro, que é um detector de metais bem baratinho, totalmente à prova d'água. Eu fiz o MOX, análise e teste dele no vídeo anterior, depois você dá uma olhada lá. Também utilizei o Sandscope da Nocta, que é um Sandscope portátil e muito bom. Qualquer produto no site da Nocta, aceita o cupom MAGOS, M-A-G-U-S. Antes de você fechar sua compra, pra você obter um belo de um desconto. Link do site da Nocta no primeiro comentário fixado na descrição desse vídeo. Bora ver o que a gente vai encontrar. Sinal 45 fixo. A gente vai começar pro lado de lá, onde tem a quadra de beat tênis, mas a gente vai fazer essa parte aqui no início agora, porque tem uma moça lá fazendo exercício. A gente vai esperar ela terminar de fazer um exercício dela, e a gente vai fazer a busca aqui nessa área. Eu já tinha feito a busca aqui antes, já tinha encontrado uma peça de ouro e alguns anéis de aço. Vamos ver se a gente dá sorte. O volume nodou e a sensibilidade não está no máximo. Parece muito o Simplex, mas... Deixa eu ver, o cabo dele está muito baixo pra mim ainda. Olha, o sinal 70 e pouco, mas... Estou desconfiado que possa ser a tampa. Sinal 70 e pouco, depois misturou com o sinal 3, né? Tampa. Esse lacrido dá um sinal bem mais bonito. E... Mais baixo que a tampa, ó. Exatamente o mesmo sinal do lacrido aqui do lado. Quando a gente pega um aparelho novo, a gente tem que... insistir nos alvos, né? Você viu essa mistureira? Essa aqui não tem por que não ser uma tampa, ó. Só que assim... A gente cava, né? Aí. Como que a gente desconfia, né? Que o sinal era tampa, ó. Oxi. Sumiu! Sumiu. Que sinalzinho esquisito, né? Bem fixo, 73. Sinal bonito, ó. Não tem nada mesmo aí, pode deixar. Mostra ali. O que que aconteceu aqui? Olha lá. Olha só, cara. Você é louco. Dentro dessa floresta, a gente já conseguiu encontrar anteriormente algumas joias bem interessantes. Eu consegui encontrar um cordão bem dourado, bem bacana. E um familiar meu conseguiu encontrar um pingente de ouro e prata. A gente ficou uns 40 minutos ali dentro daquela floresta, recolhendo somente tampas, lacres e papel alumínio. Até que a gente teve o tempo pra, de fato, ir lá na quadra de beat tênis, onde saíram achados muito melhores, conforme vocês vão ver na sequência desse vídeo. Difícil ter moeda aqui, porque é beat tênis, né? Foi vôlei beat tênis. Minha esperança é uma aliança. Sinal 19. Sinal 19 fixo. Bem fixo. O que que é? Cigarro. Não combina com esportes. Não combina com esportes. Caramba. Como assim, cara? Uma colher, mano. Que doideira. Já bem usada. Que sinalzinho legal, hein? Será que a moeda é assim? Olha só, cara. Que perigo. Olha o perigo. Pessoal. Isso aqui é pra fixar aquelas... Negócio, né? De arena, né? Mas onde fixar, pessoal, tem que ter atenção de levar embora, né? Esse pá é outro negócio desse de ferro. Nossa, mano. Até aqui, cara. Esses CDs, três, quatro, tá engraçado, porque... Cada hora é uma coisa. Opa. Primeiro é a moeda. 25 centavos. E é o ID de moeda mesmo, isso aqui. E já tá um pouco enferrujada. Já tá aqui, acho que, há alguns dias. Caramba, fizeram castelo. Será que não tem nada no castelo? Não. Não tem nenhum tesouro escondido no castelo. Sinal 45 fixo. Caramba, uma aliança de ouro, mano. Sinal 87. 88. Sinal 87. Caramba, mano. Um anel de prata. 32, 35. 27, 28, 27, 28, 27, 28. Caramba, mano. Uma correntinha. É de prata. Olha só. Primeiro eu vou fazer aqui um teste pra vocês. Eu vou até colocar ali na introdução do vídeo, né? Vamos testar a aliança de ouro aqui, ó. Numa profundidade que seja comum de encontrar, né? Olha só. Sinal 45 fixo. Olha só. 45 fixo. Caramba, uma aliança de ouro, mano. É a minha. Tá. Vamos pra... Agora... Prata. Mesma coisa. Buraco razoável. Sinal 87. 88. Sinal 87. Caramba, mano. Um anel de prata. Claro. Avali. Agora... Correntinha. De prata. Vamos lá. Sem esforço algum. 32, 35. 27, 20, 28. 27, 28. 27, 28. Caramba, mano. Uma correntinha. É de prata. É de prata. Claro, porque eu que enterrei aí, né? Você viu como que é fácil fazer o fake? Olha que eu fiz bem mal feito. Dá pra fazer bem melhor. Então, não se iludam quando vocês verem vídeo de detectorismo aí. Beleza, galera? A gente tá aqui com tudo que a gente encontrou. Tá todo o lixo que a gente recolheu. Tá aqui a colher. Estão aqui as pilhas. A gente vai fazer o devido descarte desse material. Aqui estão as três peças, as joias que eu utilizei pra fazer teste, né? Conforme vocês podem ver aqui. E eu utilizei isso pra demonstrar que o equipamento, ele tem capacidade de detectar essas peças, tá? Temos aqui também algumas moedinhas que a gente encontrou. Um detector também. Beleza? E esse lixo aqui a gente vai descartar adequadamente. Deem valor a isso, tá? Ao recolhimento do lixo. O descarte devido desse lixo. Que isso é muito positivo pra toda a comunidade do detectorismo do Brasil. Que isso é muito positivo.